Pessoal, estamos lançando o curso de exercício de atos de ofício cível para você que vai fazer o concurso Tribunal de Justiça de Minas. Questões todas analisadas, adaptadas, modificadas para o novo Código de Processo Civil, que é o que vai ser cobrado. E os senhores sabem que atos de ofício cível para essa prova do TJ é realmente o diferencial. É a maioria das questões que são cobradas dos senhores. Então eu pessoalmente peguei cada uma dessas questões, analisei, adaptei, modifiquei e a gente nesse curso de exercício explica cada uma dessas questões em vídeo, como aqui a gente está fazendo. Tanto que, joga para mim, observa, cada questão a gente identifica se ela foi uma questão modificada, E quando a questão é modificada, porque ela foi totalmente alterada para o novo Código, algumas não foram necessárias a adaptação, beleza? Outras, entretanto, foram adaptadas. E todas essas questões estão devidamente assim delimitadas para os senhores. Então, por gentileza, tendo interesse, faça aí o primeiro módulo que está disponível. São 100 questões. Em breve, nós lançaremos outros módulos, cada um desses módulos, com mais questões, para que os senhores possam, se Deus quiser, conseguirem a aprovação nesse concurso do TJMG. Pessoal, vamos lá, uma questão totalmente modificada, claro, em razão do novo Código de Processo Civil. Vamos enfrentar? Vamos lá. Considerando o prazo do réu para apresentar a resposta de acordo com o Código de Processo Civil, é incorreto afirmar, portanto, estamos buscando a assertiva falsa. Letra A, que o prazo para contestar será em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública, questiono os senhores. Esses entes aqui, Ministério Público e Fazenda Pública, gozam de prazo em dobro e dentro do prazo em dobro também estaria o ato de contestar, senhores? Bom, se me permitem aqui, senhores, quando a gente fala em prazo em dobro, sem pensar na advocacia privada, que é uma coisa que até nessa questão nós vamos discutir um pouco mais à frente, sem pensar, digo novamente, na figura da advocacia privada. Eu tenho, na verdade, que pensar junto com os senhores da existência, de alguns que gozam de prazo em dobro. Primeiro que goza de prazo em dobro, senhores, Ministério Público. Vamos dar um pulinho na lei? Joga lá pra mim, por favor. Vamos ao artigo 180 do nosso novo Código de Processo Civil. Está aqui, senhores. O artigo 180 vai dizer que o Ministério Público grosará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, tendo início isso a partir de sua intimação pessoal. Portanto, eu estou afirmando agora, categoricamente, artigo 180 do Código de Processo Civil, que ele, Ministério Público, gozará de prazo em dobro para as suas manifestações em amplitude, inclusive para apresentação, se for o caso de contestação. Claro que quando a gente fala em prazo em dobro para o Ministério Público, aqui nesse artigo 180, nós não temos esse benefício quando a lei prescreve um prazo específico julgou para ele, Ministério Público, percebam, o parágrafo segundo desse artigo 180. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público, me permitam aqui um exemplo de prazo próprio para o Ministério Público, no próprio artigo 178. O Ministério Público será intimado para no prazo de 30 dias intervir com o fiscal da ordem jurídica naqueles casos em que ele deve intervir para dar ali validade às situações procedimentais. Senhores, o artigo 178 está dizendo, caput, prazo de 30 dias para o MP pronto é 30 dias, não é 60. Correto? Porque esse é um prazo específico para o Ministério Público. Salvo essas situações, o Ministério Público gozará sim, artigo 180 novamente, de prazo em dobro, senhores, para suas manifestações. Não se aplicando esse benefício, quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o MP, mais além do Ministério Público, nós temos artigo 183. Ok? Porque a advocacia pública também, senhores, a fazenda pública também, porque a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações pessoais. Também início de contagem, a partir da intimação pessoal, não se aplicando o benefício da contagem em dobro, quando a lei, tal como para o Ministério Público, estabelecer de forma expressa prazo próprio para esse ente público. Portanto, os senhores percebam, dentro dessa linha de raciocínio aqui posta, dentro dessa linha de raciocínio aqui trilhada, o que nós encontramos é justamente essa ideia de que também para a fazenda, para a advocacia pública, como hoje o Código de Processo Civil menciona, nós temos prazos em dobro, inclusive para contestar, não quando a lei fala prazo específico para. Ok? Portanto, volta na questão para mim, por gentileza. Vamos ali, é assertiva A. É uma assertiva verdadeira. Porque o prazo para contestar será em dobro para o Ministério Público e para a fazenda pública, artigo 180, artigo 183 do Código de Processo Civil, mas aproveitando o embalo, além do Ministério Público, além da advocacia pública, quem também gozará de prazo em dobro, senhores? Quem também gozará de prazo em dobro é a Defensoria Pública, pode julgar para mim, artigo 186 do nosso novo Código de Processo Civil, vai justamente afirmar que a advocacia pública, também, perdão, a Defensoria Pública, perdão, também gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, portanto, além do Ministério Público, além da advocacia pública, a Defensoria Pública também. E é interessante, deem um pulo também, no parágrafo terceiro desse artigo, senhores. O disposto no CAPT aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, reconhecidas na forma da lei, e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública, não se aplicando benefícios da contagem de prazo em dobro, quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Portanto, senhores, isso não macula a letra A. Ela continua verdadeira. Prazo para contestar será em dobro para o Ministério Público e para a advocacia pública, ok? Mas transcendam também para a Defensoria Pública, também para os escritórios de prática jurídica mantidos pelas faculdades de direito e eventuais associações que tenham convênios com a Defensoria Pública pra prestação de assistência judiciária gratuita também. Pegamos aqui essa ideia, senhores. Portanto, letra A. E aí vocês vão ler de novo artigo 180, 183 e 186 do Código de Processo Civil. Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério Público, prazo em dobro, salvo aqueles prazos que são específicos. Portanto, letra A, verdadeira. Vamos enfrentar a letra B, por gentileza. que se houver mais de um réu com diferentes procuradores de escritório de advocacia distinto, o prazo para contestar será em dobro. Senhores, aqui nós estamos falando de uma situação de elites consórcio passivo, vários réus no processo, sendo que esses réus possuiriam advogados distintos, procuradores distintos. Beleza. Senhores, não basta que sejam réus em elites consórcio e que eles tenham advogados diferentes. Tem que ser partes com advogados diferentes e que esses advogados sejam de escritórios de advocacia diverso. Sejam de escritórios que não sejam ali colegas de trabalho do mesmo escritório, porque aí passa uma situação altamente fraudulenta. Vamos pra lei? Joga lá, por favor, no artigo 229 do Código de Processo Civil. Agora nós estamos falando da advocacia privada. Porque nós falamos de defensoria pública, Ministério Público, Fazenda Pública, correto? Agora nós vamos falar da advocacia privada. Porque nela, os elites consórcio que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações. E observa, isso em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Já é direito da parte a contagem de prazo em dobro nessa hipótese. partes procuradores distintos de escritórios de advocacia diferentes. Ok? Mas, guardem mais um detalhe, por favor. Se for situação de autos eletrônicos, não há essa contagem de prazo assim realizada. Tanto que, voltamos à lei, observa, por gentileza, o parágrafo segundo do artigo 229. não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Portanto, diante dessa questão aqui posta, senhores, beleza? Se a questão falasse sendo autos eletrônicos, aí eu não teria essa contagem de prazo em dobro. Mas, na omissão dela, tal como, observem, agora nós temos nessa assertiva aqui, senhores, que se houver mais de um réu com diferentes procuradores de escritórios de advocacia distinto, o prazo para contestar será em dobro verdadeiro. Se eu fizesse referência que seria situação de autos eletrônicos, aí nós teríamos, sim, uma assertiva falsa. Beleza? Portanto, como estamos buscando a incorreta, nenhuma das duas primeiras corresponde à figura de possível gabaritação, letra C, que na contagem de qualquer prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se somente os dias úteis. Velho, está rolando aqui, muitas vezes, uma informação falsa aos estudantes, àqueles que são concurseiros, e também, inclusive, à própria galera da advocacia. Porque eu não falo nunca que no Código de Processo Civil todos os prazos serão contados somente em dias úteis. Está errado isso, senhores. Beleza? Isso está completamente equivocado. Vamos conferir na lei isso com todo carinho do mundo? Vai lá, joga pra mim. Peguem, por favor, artigo 219 do Código de Processo Civil. Na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se são somente os dias úteis. Oi, Val, então a questão está correta, velho. Porque na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se são somente os dias úteis, senhores, não é isso que está escrito na letra C. Na letra C está escrito que na contagem de qualquer prazo em dias, e não são quaisquer prazos que contados em dias serão computados somente os dias úteis. Porque ele, artigo 219, aqui agora laminado, deve ser lido em sua interesa e o parágrafo único me fala que o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais existem muitos prazos que são prazos determinados pelo juiz, mas que não são taxados como prazos processuais. Ok? De novo, existem muitos prazos que são prazos determinados pelo juiz, mas que são muito mais prazos materiais que processuais. Exemplo, tutela antecipada, interna o cidadão em três dias. Senhores, eu não vou contar isso em dias úteis não, ok? Eu vou contar isso de forma corrida, porque aqui nós temos atos que são praticados independentemente de uma representação processual. Então, nem todo prazo é contado em dias úteis, somente os chamados prazos processuais, por isso, nessa questão, voltamos a ela. Letra c, quando fala qualquer prazo em dias, senhores, assertiva, falsa, sendo essa do gabarito, mas vamos conferir a letra D, por gentileza. Que quando a citação, pra gente conferir se realmente o gabarito que a gente está passando pros senhores, estaria correto. Que, quando a citação for pelo correio, for por correio, o prazo para contestar, quando não for caso de designação de audiência de mediação ou conciliação, corre da data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Senhores, prazo para contestar, segundo o novo Código de Processo Civil, procedimento comum, artigo 335, é prazo de 15 dias, contado da audiência de conciliação ou do protocolo do pedido de cancelamento. mas a hipótese, senhores, e é isso que a questão considera, quando não for caso de designação de audiência, quando não for caso de designar a audiência, aí a contagem do prazo se dá de 15 dias, conforme artigo 231. E ele, artigo 231 do nosso novo Código de Processo Civil, vai dizer que salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou a intimação for por correio. Portanto, os senhores, letra D, que quando a citação for por correio, o prazo para contestar, quando não for caso de designação da audiência de mediação ou de conciliação, corre da data da juntada aos autos do aviso de recebimento 335 com o artigo 231, assertiva verdadeira, portanto, confirmamos. Letra C nessa questão. Beleza? Valeu!